Pode passar, moço. Tá com dó? Com medo. Tá acalhado aí. Cara, com zero delay, né? Com zero... Retornei na terra, mas isso é bom. Pode? Carreteu. Sou muito forte, cara. Ainda é traseira. É louco, moço. Ela ainda dá uma patiladinha bem leve. Deu uma patiladinha na terceira. Só que, o que acontece? É tudo zero, né? E o contato da pastilha, na hora que eu tirei, eu vi que ela ainda está pegando de por metade. Na hora que ela gastar um pouquinho, ela vai assentar melhor do lado todo, cara. A minha da 150 foi igualzinha. Aí, na hora que assentou, e a ventou tudo. Só que era o miolo fraco, sabe? Era o piloto fino com o miolinho mais fraco. É porque já é piloto grosso. É, já é piloto grosso com o miolo do caminhão. Justamente por causa disso. A hora que ela grudar, abraça. A suspensão braseira dela, eu achei meio durinha. Só que a gente não mexeu. Tá com o mesmo número de molas. Aí, se você for puxar a quinta roda, você não mexe. É, isso que eu estava pensando aqui. Caramba, ficou gostoso. Dá uma patinadinha aqui. Aí, isso melhora. Você ainda vai acertando. Fala, galera. Bom dia. Hoje, dia 11 de outubro. Véspera do dia das crianças. E a gente está aqui hoje para entregar o brinquedo desse meninão aí, que é o Eric. E aí? Está aqui a bichona. Acabou de dar uma volta nela. Gostou ou não? Está um veneno. Que pariu. Suspensão no sofá. Esse carro, o que a gente fez nele? A gente colocou um motor de seis cilindros Cummins da Dodge Ram. Já veio preparado para cá pelo Charles da CM Diesel. E a gente colocou nele. Colocou o Cummins. Chega para cá. Chega para cá. É... Colocou o Cummins 5.9 bomba P mecânica já preparado. Câmbio da F250 ZF. Diferencial traseiro da F250. Colocou o pneu 35. Roda 17. Suspensão de quatro polegadas. Reforçada para aguentar mais o peso do motor. Fizemos todo o trabalho de adaptação. Colocamos o intercooler. Pode passar. Pode passar. Vai lá. Vai sair no vídeo, hein? É... Então a gente fez o intercooler maior. Então a gente pegou, na verdade, o intercooler da F250. Trocou as bocas para uma maior vazão, né? Porque ele tem uma boca que restringe bastante. Aqui na frente o carro já estava desmontado. Nós montamos tudo. Vou achar o bicho aqui. Fizemos todo o serviço de adaptação da admissão, refrigeração, água, filtro de ar, pintura do motor. Tudo, tudo. É... Tudo feito aqui. Então... É... Adaptação da direção hidráulica ali. Bomba de vácuo cofreio. Aquele cara ali embaixo, ó. É o coxinho. Tá vendo o coxinho do motor? Porque ele deu o amarelo. Esse cara é responsável por segurar esse motor desse tamanho no lugar, né? Porém, por ser muito rígido, justamente para aguentar todo o torque, ele vai transferir um pouquinho de vibração. E aí o que vai acontecer? Na lenta ela vai vibrar um pouquinho depois que começa a andar para. Então... É isso. É... O condensador do ar condicionado foi adaptado aqui. Aqui na frente, ó. A gente teve que cortar todo o painel frontal dela para caber o intercooler da F250 aqui. O bocal do intercooler, ó. Teve que apertar a polegada. Tá saindo aqui. A gente teve que fazer ele em três polegadas. Deslocado para caber com o radiador novo, né? Que é um radiador maior do que o original. E... Bom... O motor já veio pronto. Todo o resto a gente já fez. É isso. Embreagem. Agora... Embreagem. Colocamos uma embreagem com disco de cerâmica. Piloto... Este piloto mais grosso do caminhão, né? Para não estourar o... O miolo do disco. E também colocamos uma relação mais longa no diferencial. Uma 354 da F254x4. E também coloquei nesse uma quinta longa. Porque a quinta da 250 não é tão longa, né? Então essa quinta aqui é mais longa para desenvolver melhor na pista. Na hora que a gente testou nem deu por quinta. É. Mas você vai ter bastante tempo para brincar com o brinquedo lá. Ah, você vai. Então é isso. Show de bola. Bom... O carro é esse. Espero que o menino curta bastante o dia das crianças com o brinquedo novo. Com a família aí. Com os filhos, a esposa, né? Essa é a ideia. E agora é só botar para morrer, né? Obrigado, Pena. É isso, cara. Fico feliz que você tenha gostado. Ah, demais, né? Demora um pouquinho para nascer, né? Porque dá trabalho para cacete. Mas vale a pena, né? Serviço bem feito. Tem os percalços aí do... De adaptar tudo, mas... É isso, ó. Brinquedão. Top demais. Chique. Fico. Nossa, suco.